São Pedro do Ivaí recebeu na sexta-feira, dia 24 de março, uma nova viatura para a Polícia Militar, com a emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Moraes. A emenda do deputado foi dada para a cidade, essa viatura não pode sair daqui, mas viatura é instrumento altamente necessário para o bom desempenho do trabalho do nosso policial, mas não adianta nada nós termos a melhor Polícia Militar do Brasil se nós não dermos, nós que legitimamente representamos o povo, não dermos condições para que os policiais que são valorosos possam trabalhar. O prefeito José Isalberti agradeceu o empenho do parlamentar estadual e ressaltou que o veículo será útil no patrulhamento ostensivo. Nossa cidade, como toda cidade pequena, deputado, temos problema de segurança, embora temos um conselho aqui que está patinando, patinando, mas nunca deixa de trabalhar, mas a deficiência com a viatura era muito grande, que a nossa viatura era, vamos dizer, estava em ponta até de vergonha, de tão ruim que estava. Então, essa viatura veio numa hora que o senhor nem imagina o tanto que resolveu, como disse o tenente. O que nos faltava para completar era a viatura e já não falta mais, tenente, que hoje está aqui à disposição da nossa cidade. A nova viatura estará nas ruas já a partir desta semana, ajudando a Polícia Militar no patrulhamento ostensivo. Nós fomos lá conversar com o deputado, para pedir os benefícios do nosso município, inclusive a viatura, e ele falou, rapaz, eu realmente preciso mesmo que você, em São Pedro do Bahia, represente a gente. Assim como o Marco disse agora, o nome dos viadores que vão representar, deputado, mas nós aqui temos sempre a gratidão pelas pessoas, os deputados que ajudam o nosso município. Ele abraçou a gente, recebeu a gente muito bem, e não só recebeu novamente, mas está aqui hoje trazendo uma viatura para o nosso município, porque a segurança é muito importante. O que é que é receber a viatura, a primeira conquista para o município de São Pedro do Bahia? É muito gratificante, chegou na hora certa, nós estávamos precisando, agradeço muito o deputado. O sargento e os seus comandados com certeza terão mais, a condição é melhor para atender o nosso público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto